Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje, como é pra todo mundo ficar em casa, o que a gente vai fazer no The Sims é ficar em casa. Todo mundo já trabalhou hoje, agora a gente vai ver o que a gente consegue fazer no The Sims Mobile ficando em casa. Eu queria saber onde é que tá meu filho, né? Porque ele desapareceu, gente. Cadê? Pera, ele não mora mais comigo? Eu tive um filho e ele foi embora? E agora? Tem como chamar ele? Gente, esse jogo me deixa cada vez mais confusa, mas tudo bem. Eu perdi meu filho... Olha onde ele tá! Amado, o que você tá fazendo aí? Esse jogo não faz sentido às vezes. Bom, vamos ver o que dá pra fazer em casa, coisas que eu nunca fiz na vida, tomar uma ducha, sei lá. Vamos tentar interagir com objetos que a gente não interagia antes. Olha, tem algumas coisas aqui, mas elas não fazem nada, pelo que eu entendi. Vai, toma um banho também, que... Por que ele precisa de privacidade se ela é a mulher dele? Isso não faz sentido. Tava pensando na gente comprar alguma coisa que faça alguma coisa dentro de casa, tipo um computador ou sei lá. Coleções de passatentos. Nossa, tem bastante coisa aqui, eu nunca nem tinha parado pra ver isso. Escrita, yoga... Vamos comprar um pacotinho de... Ai, não, tem que usar um negócio da lhama, né? Eu nunca faço nada da lhama, então a gente não vai usar. Piano, internet... Ai, não consigo comprar. Tá, vamos comprar esse aqui da escrita, então, dá? Dá. Comprei, e agora? Começa um passatempo. De pé? Ó, e aí já está uma dica, se você não sabe o que fazer em casa, compra uma escrivaninha e fica de pé escrevendo. Bem normal, né? Gente, ela está literalmente de pé. Ah, é pra... Que? Sessão de prática rápida. Que prática é essa que você está dormindo? E eu não tirei o cara do banho, ele estava lá até agora. Tá, vamos ver outro passatempo aqui. Titi, tenho uma dúvida. Se a gente precisa de internet pra pôr no computador, então a gente tem que pegar a internet pra pôr no computador. Hum, guitarra. Vamos gastar todo o dinheiro que a gente demora pra conseguir de uma vez só. Sim, porque a gente está de quarentena. Agora vamos colocar ele. Eita, subi de nível desse treco aqui. Lembrei o que a gente ia fazer hoje, gente do céu. Calma. Alguém me disse como que faz pra crescer aquele cara ali, nosso filho, o Fred. Eu preciso achar isso. Vai lá no quadro da família e toca nele, daí vai aparecer envelhecer e pode jogar com ele. Muito obrigada, canal das primas. Meu, eu não sei onde é que fica o quadro da família. É aqui? Ih, aqui, heranças, baú da família. Nossa, que recompensa aleatória isso. Tá, onde que é? Quadro da família fica onde, gente? DNA. Meu Deus! Eu vou pesquisar. Não é retrato da família. Na internet não tem. É sério. Gente, eu não achei o quadro da família, sinceramente. Ah, meu Deus, que burra! É literalmente o quadro da família. Não é tipo um local chamado quadro da família. Literalmente o retrato da família. E eu não cliquei ali. Meu problema. Vai no quadro da família e toca nele. Deve aparecer envelhecer e pode jogar com ele. Promover. Não há espaço disponível... Gente, eu não entendi, tá? Porque eu tenho que liberar um espaço. Aqui, ó. Tenho que liberar isso daqui. Vou ter que comprar. Vou ter que fazer o desafio do colega de quarto. É isso que eu tô tentando entender. Obrigada pela informação. Agora eu sei onde ir. Porém, gente, não tem como. Que isso? Eu tenho que pagar pra mudar de passatempo? Ah, não, gente. Na vida real não é assim. Pode ficar na sua quarentena fazendo todos os passatempos que você quiser. Vamos comprar mais um utensílio de comida. Pra gente usar o nosso... Ai, eu não vou comprar. É caro. O The Sims não tá me deixando ser livre. Pateleira não faz nada. É só um símbolo na vida das pessoas. Bom, vai ficar aí fazendo uma prática longa, então. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, fica em casa nessa quarentena. Se você pode ficar em casa. Se você tá assistindo esse vídeo, imagino que você esteja em casa. Então isso já é muito legal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Me ajuda. Como que eu posso abrir mais um slot de sim? Eu tenho que fazer missão de colega de quarto? Eu tenho que comprar? Me ajudem, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou. Tchau! 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 Tchau!